Muita gente hoje quer virar PC Gamer, quer jogar no PC. O PC tem inúmeras vantagens, ele funciona com todos os controles, mouse, teclado, a Steam tem promoções incríveis, você encontra jogo muito barato, tem muita vantagem, além do que muitas pessoas usarem também para ferramentas de trabalho, então você pode acessar seu Facebook, você pode acessar seu e-mail, Photoshop, editar vídeo, milhões de coisas você pode fazer no PC, então muitas pessoas estão vindo para o PC sempre com a intenção de comprar uma máquina melhor, mais funcional e também para jogar, jogar é uma parada, o gaming é o mercado que mais cresce no mundo, a gente não precisa nem falar sobre isso no mercado de PC, A Samsung veio com os dois pés no peito com o Odyssey, quando eu recomendo o Odyssey, eu recomendo de verdade o Odyssey para vocês, ele é um notebook muito fera, ele é muito poderoso e ele é um notebook ideal para jogar hoje em dia e durante uns bons anos, top de linha, ele tem a linha 10 da GeForce, então esse aqui por exemplo que eu estou aqui agora é uma 1060, ele tem o Intel i7, então é um processador muito potente, é uma máquina que roda qualquer jogo de hoje em dia e sobra e vai durar durante um bom tempo. A Samsung quando ela veio para o mercado de notebook gamer, ela veio realmente para mostrar que sabe o que está falando, que sabe o que está fazendo, é um produto perfeito para você que quer começar, para você que já tem, quer fazer um upgrade, ele é perfeito. Eles tomaram N decisões para montar esse notebook, para ele ser perfeito para gaming e também ele é perfeito para trabalhar, deixar vídeo para Photoshop, para Lightroom, para todas as coisas, ele funciona muito bem porque é uma máquina muito potente, certo? Ainda assim, a Samsung também se preocupou muito com o mercado que ela está entrando e ela fez a máquina perfeita para você pegar, ligar e jogar. Ela ainda dura muitos anos, mas muitas pessoas falam, ah não, mas o computador tem que fazer upgrade, não sei o que, e aí os notebooks gamers, todos os outros que vieram, de todas as marcas até hoje, nenhum deles dá para você fazer upgrade, todos eles vêm montados e se precisar melhorar ele, alguma coisa do tipo, você precisa comprar um outro. E a Samsung pensou até nisso, ela pensou a frente, ela pensou no nosso mercado brasileiro e ela trouxe o Odyssey com a possibilidade de você fazer upgrades nele de maneira muito fácil e muita gente vem me perguntando isso, como fazer. Então assim, uma coisa que eu queria falar nesse vídeo é tipo, você não precisa fazer esses upgrades, o notebook ele é muito bom, você liga, você joga, você coloca ele na TV, ah eu quero jogar com controle, ele já funciona, tudo, tudo dele funciona perfeitamente. Mas além disso, você pode sim fazer um upgrade em algumas coisas de maneira muito prática. A Samsung investiu na possibilidade de você poder ainda assim otimizar o seu computador, então eles colocam num preço muito bom no mercado, em condições de pagamentos incríveis, porque eles trabalham com praticamente todos os varejistas, então você compra o seu Odyssey parcelando, à vista com desconto, o que seja, você tem várias opções. E além disso, você ainda pode otimizar ele, então depois de dois, três anos, você quer dar um boost, você quer usar um outro software de algo mais específico, alguma coisa, você tem como fazer isso, tá? Então no vídeo de hoje, eu vou ensinar pra vocês como que a gente faz o upgrade, eu vou instalar um SSD, que eu tô aqui na minha mão, que é o SSD do Samsung, que é um dos mais bem avaliados, e eu vou colocar também memória RAM nele, vou ampliar pra 32. De novo, não precisa, eu tô me preocupando muito em falar isso pra vocês, porque ninguém quer comprar algo já pensando em ter que otimizar e melhorar e tal. Isso é 100% opcional, 100% do que você quiser, o Odyssey é pronto, tá? Eu sempre usei o meu Odyssey, desde a última versão, já faz um ano e pouco que eu não fiz upgrade nele, tá? Então eu tô fazendo aqui porque muitas pessoas pediram e também porque eu gosto muito de SSD, SSD realmente é uma parada muito mágica. Ele encurta bastante o tempo no processamento, principalmente o vídeo, essas coisas quando eu vou viajar é muito importante pra mim, tá bom? Vamos começar aqui, meu Odyssey está desligado e além disso, o que você vai precisar pra fazer isso aqui? Você vai precisar de uma chavinha dessas meninas, eu não sei o tamanho, eu vou pedir minhas sensações de sucesso pra vocês, mas eu sou muito leigo e até bom de eu ser leigo, porque eu vou mostrar pra vocês exatamente como é fácil de fazer, mas deixando bem claro que eu sou muito leigo. Então se isso aqui não fosse fácil, eu não faria, mas eu vou fazer pra vocês e a gente vai juntos ver como é que faz esse upgrade no Odyssey. Bom, então vocês estão tendo agora, nesse momento, a minha perspectiva do notebook, certo? Eu vou usar essa chavinha aqui, é uma Philips número 1, tá? Ah, eu tô usando essa aqui, ó, deixa eu mostrar exatamente pra vocês, é essa primeira aqui, é a número 1 que eu tô usando, tá bom? Você vai rosquear, tem 3 parafusinhos na parte de trás do Odyssey, tem um aqui, um aqui e tem outro aqui. Então eu vou começar tirando esse aqui de baixo, que tá mais perto de vocês pra vocês verem. Ele sai bem facinho, a não ser que eu tire pro lado errado, né? Aí ele vai sair difícil mesmo, acontece, ele sai bem facinho, a gente vai tirar ele rapidinho. Se tiver daquelas que tem ímãs, vai ter muito mais facilidade que isso aqui, tá? Porque a minha chavinha, ela é muito basicona, aquelas que tem, sabe, um tipo um íminha na ponta? Vai fazer isso mais fácil, mas dá pra se virar do jeito que eu tô fazendo aqui. Gente, lembrando, eu sou realmente bem ruim nessas coisas, eu sou péssimo. Eu sou meio curiosão, eu gosto de mexer nas paradas e tal, mas eu não manjo muito de como faz as paradas não. Eu sou meu Zé Ruela pra mexer com essas coisas, ferramenta e tal. Zero coordenação, amigos. Mas é realmente bem fácil de fazer e pra você, de novo, não precisa, mas você que quer, é bem tranquilo. Tá, aqui nesses cantos tem dois lugares pra você colocar a unha que você consegue puxar, vai fazer um cleque. O primeiro cleque é mais brutinho mesmo, mas é porque é a primeira vez que eu tô abrindo dele, então normalmente ele é mais durinho mesmo. Tem um segredinho aqui, ó. É só empurrar a borrachinha. Ai! Tô falando que eu sou péssimas coisas? Beleza. E aqui você já tem acesso a tudo no notebook, certo? Aqui tá a memória RAM e aqui tá o SSD. Aqui embaixo dessa faixinha. Então como que você vai fazer? Com a chavinha 1 ainda, você vai soltar esse parafusinho que tem aqui, ó. Tem um parafusinho aqui. Tá a mesma chavinha, tá? Beleza? Como eu falei, se tiver a chavinha com o imã, vai facilitar bastante. Porque ele sai, ele é pequenininho, é meio difícil de pegar, ainda mais eu que tenho o dedo gordo. Beleza. Você vai levantar essa travinha preta aqui. Vocês estão vendo? Tem uma travinha preta aqui. Você vai levantar e vai puxar ela assim. É aqui que a gente vai encaixar o SSD. Tá aqui o SSD. Beleza. Rosguei a caixa, não era a intenção, mas tudo bem. Beleza, aqui tá o SSDzinho. Tem que tirar esse parafusinho que tá aqui dentro. Ok. Então eu apanho um pouquinho, porque essa minha chavinha aqui, ela é muito fininha. E a pegada dela é muito ruim. Eu não tô conseguindo soltar esse parafusinho aqui. Porque qualquer parada, você solta esse parafusinho, encaixa o SSD e prende nele. Porém, dá pra fazer sem soltar esse parafusinho. Então eu vou fazer sem soltar o parafusinho. Mas se eu conseguir soltar o parafusinho, tá? É muito fácil o SSD, o encaixe dele aqui vai ter já o espacinho certo, tá? Então vai ter um buraquinho aqui. E aí você vai encaixar ele desse ladinho aqui, ó. E ele vai fazer até... Não com muita força, não precisa de força. Na hora que você colocar, ele vai encaixar, ó. Beleza. Encaixou, é só abaixar ele para baixo daquela faixinha branca. Eu acho que essa porra aqui também tem um monte de idade. Não sei o que isso aqui não. Aí você vai jogar para cá. E você vai prender essa faixinha de volta na travinha dela aqui, ok? Beleza. Show! Fechou. Então o SSD já está instalado. A memória RAM vem aqui desse lado. Você consegue levantar esse negocinho aqui e tirar essa travinha aqui, ó. Essa travinha lateral, tá vendo? Esse Bregonitezinho aqui, ó. Ele você tira. A memória já pula. Eu já nem abri a outra, então eu já vou abrir para vocês verem como é que é. Ele tem 16 RAM, eu estou colocando 32. De novo, manos. Não precisa. É muito exagero mesmo. Eu estou colocando, mas sem a menor necessidade. Então aqui está a nova memória RAM. A gente vai abrir ela, certo? A gente tira essa aqui, certo? Ela já está na posiçãozinha que você vai encaixar. Você pode usar até a outra para ver se o encaixe está certinho. Então está aqui, ó. Encaixe perfeito. Tirei 16 GB de RAM. E vou colocar 32 agora. Muito facinho. Você vai encaixar aqui embaixo. Empurrar. Então você encaixa, empurra e aperta para baixo. Pronto, manos. Eu mesmo, um completo imbecil. Consegui fazer a instalação. Tanto da SSD, quanto da memória RAM. Isso aqui é um upgradezinho de SSD e memória RAM no Odyssey. Muito fácil de fazer. Eu vou inclusive guardar essa memória RAM. Porque ela está, além de nova. Eu só troquei para fazer o vídeo, na real. A memória RAM. Porque realmente é uma questão de upgrade que o tempo você usa. Mas eu não preciso, no momento não tanto, porque ele já tem de tudo que eu preciso. Mas eu estou trocando 16 RAM novinhas. E coloquei 32, que vai deixar o bagulho overkill demais, meus queridos. E agora é só fechar a tampa, certo? E fechar a tampa é muito fácil. Você vai encaixar até ouvir uns claquizinhos, tá? É só apertar que você vai escutar o claquizito. Tudo encaixado. E aí é só parafusar tudo. Então eu coloco aqui. Falta com a chavinha. E está pronto e atualizado. Agora com SSD, memória RAM. Tudo configuradinho. Tudo arrumadinho. É só jogar e curtir. Beleza? Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado do meu tutorialzinho. O tempo total que eu devia ver é uns 20 minutos. De novo, porque as minhas chavinhas aqui não são legais. Elas têm uma pegada bem ruim. Mas se você tiver uma chave melhor, você vai fazer isso mais rápido e mais fácil que eu. E lembrando, eu não manjo nada. Então assim, se eu conseguir fazer... Eu fiz no meu Odyssey no último modelo e fiz agora nesse. Então é bem tranquilo. É bem fácil. E de novo, não precisa. É realmente um adicional, um diferencial. Então a Samsung não colocou o SSD32 para ter um preço mais legal nas lojas. Porque eles já tinham a máquina perfeita para jogar na loja por um preço mais bacana. Mas se você quiser, você compra o SSD que você quiser, memória RAM que você quiser e faz o upgradezinho. Hoje não é necessário para você jogar. O Odyssey já roda tudo com uma qualidade absurda. Seja na TV, seja nele, seja com controle, seja teclado. Você não precisa mexer nisso para nada. Realmente o upgrade... Muita gente perguntou sobre essa função do upgrade porque é um atrativo muito legal. Aumenta o tempo de vida do seu notebook considerável. Tipo assim, mas ele já vai durar muito tempo. Mas com isso ele dura ainda mais, sabe? Bem funcional, rodando tudo no máximo. Então vale muito a pena o Odyssey. Uma das principais características dele, eu acho que é a possibilidade de fazer o upgrade. Porque cara, você investir no notebook depois de um ano, velho, você quer dar um upgradezinho tranquilo, sabe? Tipo, antes não dava para fazer isso no notebook. Então agora dá, a gente consegue e é muito tranquilo de fazer. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever e mandar aí nos comentários o que vocês acharam disso aí. Desculpa de novo se eu falei alguma besteira durante o vídeo. Eu não sou técnico ou muito pelo contrário. Não manjo nada. Eu sou um total zero esquerda. Tanto com ferramenta quanto com equipamentos e tal. Eu sou muito ruim. Mas, como vocês puderam ver, não é muito difícil de fazer. Tá bom? Foi isso. Muito obrigado. Tamo junto. Até a próxima. E tchau.